Viver Bem, que loja linda! Eu sei que você procura um espaço exatamente como esse, pra deixar sua casa muito bem decorada, que você possa confiar. São mais de quantos anos de mercado, Gi? Mais de 20 anos de mercado. E tem muita oferta esperando por você, o estoque é sensacional, né? O estoque tá cheio, cheio de promoção. Como, por exemplo, esse belíssimo sofá. Olha isso, conta, Giovana. Exatamente, é um sofá retrátil, reclinável, com várias opções de cores. A gente tem ele à pronta entrega, por apenas 15 vezes de R$ 1,99. É isso mesmo, 15 vezes de R$ 1,99. E o melhor de tudo, é que tem uma super loja em Santo André, esperando por você. Ela foi toda repaginada, a loja tá sensacional. Se interessou, é da região? Então vai lá conhecer o espaço que você vai amar. Qual que é o WhatsApp de lá, Gi? É o 958-370-184. Sensacional! A gente também está aqui na loja de Santana. Essa loja é enorme, são mais de quantos metros essa loja? Mais de 1.500 metros. O endereço? É Avenida Zaknarche, número 72. É viver bem? Vem correndo pra cá. Vem correndo pra cá.